Não é que o FMI precisasse de mais polémicas em torno dos seus responsáveis, mas mesmo assim fez um voto de confiança a Christine Lagarde. A atual diretora do Fundo Monetário Internacional vai ser investigada pela justiça francesa devido a suspeitas de abuso de poder e desvio de fundos públicos. Através do seu advogado, Lagarde manifesta-se completamente tranquila em relação ao processo, preferindo mesmo que este aconteça para esclarecer tudo o que foi dito e escrito sobre o assunto. O seu representante legal afirma que desta forma não vão restar dúvidas, porque os factos serão apurados, não havendo motivos para abalar a sua serenidade. Os factos sujeitos à instrução judicial remetem à altura em que Lagarde era ministra da Economia. Para terminar uma contenda que opunha o empresário Bernard Tapie ao Banco Correia de Leonet, Lagarde decidiu atribuir uma indenização compensatória a Tapie, amigo próximo de Nicolas Sarkozy, na ordem dos 285 milhões de euros.